Olá, pessoal! Hoje nós retornamos aqui com esta cobertura retrátil, adaptada, sem roldana, sem rolamentos, né? Apenas nós temos a cantoneira resolve, a viga calha, e um olhal e um trilho, né? Um pivô que corre ali, assim, você está vendo aqui em câmera lenta, né? Então, esta parte de cima, laranjada, que está ali no meio, né? Vermelha, né? Acredito, né? Ela pode estar na parede ou ela pode estar a um metro, um metro e meio lá da parede, aqui embaixo, a fim de facilitar o deslizamento do perfil 5512 ou 5550, né? Então, aí apenas uma explicação, a gente vai mostrar agora um vídeo, né? Como é esse pivô, né? Aqui você pode observar bem de perto aqui, tá? Então, tem a cantoneira resolve, está vendo aqui essa vermelha aqui? E tem um círculo, né? Um círculo seccionado em que você passeia com o pivô, como se fosse um pistão, e você vai engraxar, botar vaselina, pó de grafite, material que vai deslizar. Lá à direita, no azul, lá embaixo, você tem o perfil viga calha. Então, este conjunto, esse carrinho de rolemã, né? Sem rolemã, vai para lá e para cá. Uma gaveta, né? Vamos dizer, como se você tivesse uma gaveta bem alinhada, que ela vai para lá e para cá. Não tem rolemã ou enrolamento, portanto, não é um sistema que você pode falar, olha, este sistema aqui é fácil de você colocar um controle remoto, um acionamento com o motor e ele vai girar com facilidade. Não, você tem que regular, chamar essa pessoa que mexe com um portão eletrônico, esses motores da PPA e etc, né? difuso, e assim você fazer a automação. Nós não temos informação sobre os motores, sobre a automação, né? Então, você precisa chamar alguém. Ou você deixa ela manual, né? Até a gente diz que é um sistema retrátil manual adaptado, né? Porque este pivô, ele serve para regular o ângulo de inclinação da cobertura. Porém, como há uma folga, então ele tem a possibilidade de se movimentar, uma folga de um milímetro, né? Então, está aí. Vamos dar na sequência aqui uma pequena explicação sobre esse sistema de cantoneira, um perfil que vai intermediário ali, que normalmente é um 150 por 50, né? E aqui a gente faz a demonstração com 100 por 50. Então, vamos ler. Cantoneira resolve, perfil resolve, viga, calha, rufo e muito mais. Vamos lá. Aqui, ó. Quando chegar nesses 80 centímetros, mais ou menos, eu vou colocar essa barra de 100 por 50 de fora a fora, viu? Entendeu? E aí, o que acontece? Eu posso colocar este perfilzinho aqui, ó. Em vez do cantoneira resolve, aqui vai o perfilzinho resolve, aquele mais simples, em cima do 100 por 50. Exatamente igual ali, está vendo? Ele casa ali, ó. Está vendo? E aí, no 100 por 50, eu vou colocar essa cantoneira resolve na parede dele. Então, de forma que ele, vamos lá, que vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. Então, ele vai descer lá, está descendo. E aí, o perfil que vai até a viga calha é a partir desse aqui, ó. Está vendo? Esse aqui, ó. Esse cantoneira resolve vai estar nessa parede aqui, ó. Vê se está compreensível. Agora, nós vamos... Aí, veja só. Então, ela já está descendo lá de cima. Ela encontrou com o 100 por 50 aqui. Então, vamos simular o 100 por 50. E aí, a cantoneira está na parede do 100 por 50. Certo? Aqui, ó. Né? E aí, ele vai descer até a viga calha, que vai morrer aqui na parede, né? Entendeu? Então, eu acho que eu fiz todo o desenho aí. Boa tarde, pessoal. Estou só gravando esse vídeo aí, para mostrar essa cobertura da PoliSolution, né? Que é uma clara boia, para vocês conhecerem um pouco o trabalho, os materiais, né? Da PoliSolution, que é de altíssima qualidade. A gente instalou muito bom, fácil de instalação, e muito eficiente. Fechamento. Fechamento. Sem necessidade de roldana, somente nos próprios trilhos da calha, né? Muito bom. Então, pessoal, dando sequência aí, fazendo aqui uma explicação. Lá naquele canto de cima, lá na parte mais alta, nós vemos três, é, três viga calha. E no lado de cá, estão os perfis cantoneira resolve, né? Então, de forma que, é, a água, ela vai para lá, e você tem três folhas aqui, né? Tá vendo? É uma mão francesa, uma mão amiga, né? Que puxa a outra folha, né? Lá no canto, lá no fundo, você pode ver um motor, um fuso, e ele vai puxando, né? Essa, esse pano. E aí, a mão amiga puxou, né? Então, dá para você ver tranquilamente. Então, não tem rolamento, mas aí, o amigo aí, Bruno, da K2, de São Paulo, né? Ele fez essa automação. Se você estiver aí, na região de São Paulo, Bruno pode instalar isso aí, para vocês, tá? Eu não tenho informações sobre, o tipo de motor, essas coisas aí, eu já não, a gente já não conhece. Apenas a gente diz que, o nosso produto, ele permite fazer, uma cobertura retrátil manual, sem rolamento, né? Aqui nós vamos começar a colocar, uma sequência para você. Lá está, a cantoneira resolve, fixado na parede, né? De forma que você tem a cantoneira, e o pivô, né? E, aqui na parte mais baixa, nós temos a calha, né? Lateralmente, nós temos o rufo de alumínio, né? Que a gente, faz a vedação na parede, tanto na parte mais alta, quanto lateralmente. Eventualmente, a gente precisa desse tipo de suporte. Apenas um exemplo. Aqui, uma exemplificação, de como fica, o nosso sistema. Como, é, nós tínhamos, três metros e meio, é, aproximadamente, então, nós descemos, aproximadamente, é, um metro, um metro e meio, e você coloca uma travessa no meio, e faz o carrinho girar, a partir deste novo ponto, né? Com um perfil de 150 por 50. Aqui, você vai ver ele, este, perfil 150 por 50, este azul, que você está vendo aí. Por quê? Três metros e meio, o nosso perfil 5512, não suporta. Então, a gente reduz esse espaço, coloca aqui, um perfil resolve em cima, de forma que fica tudo harmônico, olha só, tudo encaixando, né? Olha aqui, a cantoneira resolve, né? E este perfil aqui, que está embaixo, essa parte aqui, ó, né? Essa que vai deslizar, nessa gaveta, nessa, nessa parte, né? E, as peças na parte de cima, vão encaixar, na nossa, é, na nossa viga calha, né? Que nós pintamos aqui, desse, azul, né? Cor de fusca dos antigos, né? Daqui a 72, 76, por aí, né? Descendo aqui, então, nós temos os perfis 5512, né? Esse, laranjadinho em cima aí, são os perfis trapézio, né? Então, tá aí, vocês estão vendo, aqui nós estamos vendo essa, cobertura fechada, mas nós vamos fazer aí, a demonstração, e vocês já viram também, a possibilidade dela, abrir, né? Então, dessa forma aí, você pode ver, aqui lateralmente, o perfil rufo, ele vai aqui lateralmente, é uma opção sua, fica mais, bem acabado, né? E lá em cima, né? Como você está vendo, então, branco e branco ali, está vendo? Coloração branca, está ele aqui, ó, né? Olha assim, então, a retrátil, ela está, deste, perfil 150, para baixo, ela não ocupa todo o espaço, né? Então, fica bem legal, olha aí, ó. Tem uma parte, uma saia, né? Que ela passa, a cantoneira, de forma que a água, ela nunca vai entrar, ela estará sempre, passando direto, desde que você deixe fechada, em dias de chuva, naturalmente, né? Então, tá aí, vai observando aí, a gente fez essa, né? esse desenho, essa demonstração aí, para que você possa entender como funciona. Digamos que você tenha dois metros, você queira tirar 80 centímetros nessa parte de cima, e deixa um metro e vinte, dois e meio, você tira um metro, deixa um metro e meio, né? Então, assim por diante, né? Espero que aqui é uma forma ilustrativa, tanto é que nós tiramos a parede lateral, né? Então, aqui nós já colocamos a parede novamente, para que você possa entender, né? Então, tá lá, o perfil cantoneira resolve lá em cima, aí você nivela aqui o perfil 150 por 50, colocando também o pivô, de forma que estes perfis que estão vindo de lá para cá, 55, 12, né? Esses perfis, eles vão ficar numa inclinação para cair lá dentro da viga calha, né? Todas as peças devem ser bem parafusadas, né? Nada muito especial, parafuso com bucha 8, né? Isso aí, mais ou menos isso aí, tá bom? Então, aí você pode observar, né? Esta composição aí, fica muito legal, né? Nós fizemos aí estes cortes aí, para que você possa entender como funciona, né? Então, tá ali o nosso, esse amarelo aí, é o 150 por 50. Por que 150? porque eu preciso de um perfil estruturado, ele não pode ficar molengo, né? Ele não pode ficar balançando. Olha aqui, ó. Aqui o 150 por 50 é o azul, e a cantoneira resolve, é o vermelho, né? Então, ela tem um trilho, e dentro desse trilho, o carro, né? Como se fosse, eu sempre falo, um carrinho de rolemã, né? Que vai para lá e para cá. É uma gaveta, né? Então, de novo, não tem rolamento, não tem rodana, então, não tem a expectativa que seja aquele sistema super tranquilo. Funciona? Funciona. De que forma? Desde que você alinhe, deixe no nível, deixe no pruno, no esquadro, tudo certinho, ele vai e volta, né? Assim como, é, você tem, é, vários sistemas. Imagina o banco do carro, do seu carro, é aço com aço, mas você manda ele para frente e para trás, de vez em quando, entendeu? Então, não precisa ter roldana lá, né? Uma gaveta de mesa, daquelas de madeira, antiga, antiga, de fazenda, né? Ela só abria e fechava se ela estivesse bem alinhada, se ela desalinhar, ela trava, né? Então, aqui é a mesma coisa, o conceito é o mesmo, né? De forma que você, possa, então, entender como funciona, né? A calha está lá embaixo, eventualmente, você precisa de chamar um calheiro, para fazer alguns arremates, algumas peças que nós não temos disponível, que é condutor para calha, né? que é um rufo adicional, né? Então, tem algumas peças que você vai pôr, o motor também, né? Esse que você está vendo, ele está aqui, ó, fixado nesta lateral direita aqui, né? A cremalheira dele, né? está ali, dá para você ver ali, que ela está arroldando ali, arroldando na engrenagem, né? Ela está passeando aqui na lateral direita, levando para lá e para cá, com a ajuda de uma mão amiga, que passa no fim do curso, e pega a próxima placa, né? O próximo painel, né? Então, está aí, de forma que você possa ter uma boa noção de como funciona o sistema da PoliSolution, né? Se for até dois metros, você não precisa de colocar essa 150, você pode colocar direto na parede. Se for mais que dois metros, você pode fazer este artifício aí que nós criamos, né? Isso não é invenção nossa, isso aí, o pessoal de Curitiba, lá, que trouxe isso aí da Espanha, né? O Sidney, o, né? Esse pessoal aí que começou com as retratas em Curitiba, o conceito é o mesmo, né? Então, você tem um vão maior do que dois, três metros, você reduz ele pela metade, e ali você coloca uma calha intermediária para receber as roldanas, no caso, quando é roldana, que no nosso caso é apenas um pivô regulável, articulado, né? Pessoal, é isso aí, um forte abraço para vocês, um bom final de semana, hoje é dia 7 de janeiro de 2022. Um abraço e tudo de bom!